Muito boa noite, boa noite a todos, boa noite a todas, eu gostaria de começar essa fala parabenizando o doutor Adriano, Felipe Monteiro, meu amigo, sua equipe, todos que participaram nessa vitória e desejar que seja um excelente governo, as pessoas têm me perguntado muito, Rafael, o que você espera desse governo? Assim como todos os governos de Cabo Frio, eu espero que seja um excelente governo em favor da população, do povo de Cabo Frio, porque o período eleitoral passou e nós vivemos o período eleitoral, doutor Adriano, onde nós disputamos o mesmo cargo, mas fizemos isso com lisura, fizemos isso com respeito, fizemos isso de maneira propositiva, nem todos o fizeram, mas nós procuramos fazer e me sinto muito honrado de ter tido a votação que tive e muito feliz pela sua vitória. E acima de parabenizar, além de parabenizar, acho que já é o momento de nós começarmos a traçar algumas mesmas. E no nosso mandato de vereador eu tenho insistido em algumas questões que são fundamentais para o povo de Cabo Frio. Nós precisamos combater os cargos fantasmas. Nós precisamos, de uma vez por todas, entender e resolver o que acontece na consertagem. Isso é fundamental. Nós precisamos, de uma vez, ter transparência nas contas. E essa é uma bandeira que eu levanto como vereador, mas não só por ser vereador, por ser cidadão de Cabo Frio. Independente do governo que esteja, a gente vai cobrar, a gente vai fiscalizar, a gente vai aplaudir aquilo que é positivo e criticar aquilo que a gente tem que ser negativo. Numa relação republicana, numa relação de respeito. E nós temos, doutor Adriano, já o problema para ser resolvido. Eu tive oportunidade hoje de fazer dois ofícios à prefeitura e fiz questão de não colocar nome do secretário, porque o que está hoje ou o que está entrando vai ter que resolver. Que é um problema desses pagamentos que estão sendo feitos. E a gente precisa com muita clareza, saber o que está correto, saber o que não está e ter clareza em relação ao que está acontecendo. Simplesmente, a transparência. E para finalizar, doutor Adriano, eu gostaria de dizer o seguinte, fala-se muito na imprensa, cobra-se muito, da relação entre os vereadores e o prefeito. E eu gostaria de dizer para o senhor o seguinte, em relação a essa necessidade de ter que conversar, de ter que tomar café, o senhor não precisa perder tempo com o vereador Rafael Peçal. A única coisa, e aí eu posso, essa conversa que nós teríamos pessoalmente, eu posso ter publicamente na frente de todos. O senhor, eu preciso de uma coisa. dois, na verdade, que tenha transparência nas contas do dinheiro do povo e amor pela cidade de Cabo Freio. Essas são os meus pedidos. E o que eu tenho a oferecer ao senhor, em troca disso, é a minha liberdade de atuação na Câmara, criticando aquilo que o senhor fizer de errado, porque erros acontecem, e parabenizando e apoiando aquilo que for contigo, que foi o Cabo Freio. Vereador Rafael, é muito importante a sua fala, porque traz uma relação institucional entre os dois poderes, executivo e legislativo. E dizer para o senhor que conto para a sua fiscalização, para que a gente possa fazer essa transformação em Cabo Freio. E a transparência é peça fundamental para que a gente possa resgatar a dignidade do nosso município e da população que aqui habita. Nós queremos um lugar de transparência, de escutas, como eu falei desde o começo e sem bandeira partidária. Então, todos aqueles que acreditam numa Cabo Freio melhor estarão de mãos dadas para que a gente possa fazer a mudança verdadeira da cidade. E também parabenizar a vossa excelência por termos participado de um play eleitoral de modo livre, sem nenhum ataque pessoal, foi muito importante, demonstrando o valor da democracia no nosso país. Muito obrigado. Agradecer as palavras e só para finalizar, dizer que o compromisso do vereador Rafael Pessan é com o governo Adriano, é o mesmo em todos os governos, mesmo antes de eu ser vereador. É fazer a fiscalização das contas públicas, apoiar aquilo que for positivo para o povo de Cabo Freio, criticar, fiscalizar e denunciar aquilo que não for positivo para a cidade de Cabo Freio. Esse é o nosso compromisso com o nosso povo, esse é o nosso compromisso com qualquer governo. Um mandato livre, um mandato independente, por amor a Cabo Freio. Muito obrigado. Neste momento, encerramos o uso da tribuna e convidamos a reverência.